É isso mesmo, você ouviu. O Maurílio eu conheci na porcaria daquele monte. O Roraí. O Roraí. Se Deus quiser, a gente se encontrou logo, logo. Toma e chora! E olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo. Olha pra aquele barão de cor, e lá no céu vai surgindo. Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo. Olha pra aquele barão de cor, e lá no céu vai surgindo. Foi numa noite igual a esta, que tu me desse o teu coração. Que o céu estava assim de festa, pois era a noite de São João. Havia balões no ar, short baião no salão. E no terreiro do seu olhar, que incendiou meu coração. E no terreiro do seu olhar, que incendiou meu coração. E no terreiro do seu olhar, que incendiou meu coração. E no terreiro do seu olhar, que incendiou meu coração. Fábio Carneirinho, diretamente do Cariri. Seja bem-vindo, Fábio! Meu irmão, Reno, obrigado pelo carinho. E os colegas aqui de Foley, eu vim da terra do meu padinho. Não esqueceram de mim não, me trouxeram, graças a Deus. Um abraço a toda a turma do Cariri, onde a audiência sempre é primeiro lugar, graças a Deus. Coisa boa. A Carolzinha também, que veio pra poder tirar um pouco da feiura desse bocado de homem. Graças a Deus. Alguém passou a demais, ela salvou, viu? Tinha que ter uma pessoa pra salvar, né? Pra representar, né? Obrigada pelo convite aqui. Mandar um beijo pra minha terra lá, que cheira mobinho, a galera de Ouroque, que tá assistindo. Mandar um cheiro. É assim, né? No meio dos meninos aqui, né? Fazendo um forrozinho do bom. Aguentando essa sanfona. Ah, um forrozinho do bom. Pra falar em forrozinho do bom, os meninos estão aqui com a gente também. Alanzinho e Axel, bem-vindos, meus irmãos. Sim, sim. Forró do bom. Forró do bom. Satisfação, né? Satisfação, né? Muito bom, né? Tá aqui. Eles combinam, né? Eles combinam até falar junto, né? O bom é porque a gente combina. Só não olhar, né? Quando eu era duplo, eu sabia o que era isso, viu? Eu não sabia o que era isso. É difícil. Pra quem não sabe também, a Carolzinha, ela é minha tia, tá? Ela é irmã da minha mãe. É, sou tia dele. É mesmo, rapaz. Olha a coisa boa. Então, aqui tá rolando um nepotismo, então. Carolzinha, como é a sensação de ter um sobrinho mais velho que você? Ah, tá, isso aí. É engraçado, porque ela chega nos cantos me dando a benção, abençoa. Deixa a benção, meu filho. Já cheguei, já pedi a benção. Ela fala assim, ó. Se abençoa. Olha, aqui a alegria não tem fim. Vai começar agora. Vamos pra cima com tudo. Vamos de música? Vamos começar com o sucesso novo do poeta da sanfona, que invadiu o Brasil inteiro. O nome da canção é A Pior Parte. É mais uma do poeta que estoura no Brasil. Vai! Por ninguém falha o nome dela aqui perto de mim. Um vaqueiro com saudade não aguentou-lhe. E logo eu, que jurei, esquecer, vai atirar ela da minha mente. Agora virei dependente desse coração covarde. Mas essa não é a pior parte. A pior parte é quando chego em casa. Depois de três dias de vaguejada. E ela não tá lá pra me abraçar. A pior parte é na segunda-feira. Depois de três dias de vagaceira. Acorda sem ninguém. A pior parte é saber que ela não é. Confia no poeta. É pra sofrer e beber. Ou ninguém fale o nome dela aqui perto de mim. Um vaqueiro com saudade não aguentou-lhe. Olharia logo, logo eu, que jurei, esquecer, tirar ela da minha mente. Agora virei dependente desse coração covarde. Mas essa não é a pior parte. A pior parte é quando chego em casa. Depois de três dias de vaguejada. E ela não tá lá pra me abraçar. A pior parte é na segunda-feira. Depois de três dias de vagaceira. Acorda sem ninguém. A pior parte é saber que ela não é. Olha, confia no poeta.